O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, deve vencer a eleição de domingo com 58% dos votos. A última pesquisa do Datafolha antes da votação apontou uma vantagem de 16 pontos para o petista. Está na hora de mudar, está na hora de reconciliar o centro com a periferia, reconciliar São Paulo com o Brasil. Então eu estou muito esperançoso, otimista e com o pé no chão de que a palavra final é do eleitor amanhã e nós vamos receber a decisão com muita humildade e muita responsabilidade. Apesar de aparecer atrás com 42% das intenções, segundo a sondagem encomendada pela Folha de São Paulo em parceria com a Globo, José Serra, do PSDB, manteve um discurso otimista na véspera da eleição. Até porque, no cálculo dos votos válidos, são excluídas as respostas dos eleitores indecisos ou que pretendem votar nulo ou em branco. Estamos chegando ao final desta campanha, onde tivemos a oportunidade de apresentar muitas propostas para São Paulo. Ainda tem muita gente que vai tomar a decisão que não tomou ainda. Já na última pesquisa Ibope, encomendada também pela Globo, desta vez junto com o jornal O Estado de São Paulo, o candidato petista continuou com 59% das intenções, mas o adversário tucano caiu 1 ponto, com 41%. Serra ficou à frente no primeiro turno com 30,75% dos votos válidos, enquanto Haddad teve 28,98% na primeira etapa da votação.